Olá, estamos aqui em mais um vídeo da série VEDA, continuamos com a presença de Drica do que tal viajar, não deixe de se inscrever no canal dela, aqui em cima, e no canal da Carol também, aqui no cantinho, então gente, cada um tem um lugar específico, no vídeo anterior, que eu vou colocar depois o link aqui para vocês, a gente falou sobre a experiência da Drica na Argentina, foi uma experiência fantástica, se você ainda não viu, não deixe de conferir, vai aparecer o link a qualquer momento aqui também no vídeo, para vocês conferirem, depois que vocês conferirem lá, vocês voltem aqui para ver a continuação. Então, esse vídeo aqui que a gente vai fazer agora, na verdade, vai ser sobre a segunda experiência marcante dela em termos de viagem, que foi justamente a França. Então, Drica, fale um pouco sobre essa sua experiência. Ah, é, a história com a França também é bem antiga. Em 1989, eu assisti a um concerto no Aterro do Flamengo, quem é das antigas conhece, que foi comemorando o bicentenário da Revolução Francesa. Então, eles construíram uma réplica da Torre Eiffel, imagina, no Aterro do Flamengo, foi o máximo. Eu não lembro disso, gente. Eu acho que você não era nascida. Não, eu era nascida, mas eu era pequena. Desculpa, eu não me lembro. Falta de cultura. Eu vou pesquisar. Vamos lá. Então, mas então, se você era pequena, é porque você era muito pequenininha. E eu também era pequena, mas já um pouquinho maior. Jovem, sim, sim. Relaxa, a idade não importa. Aí, minha mãe me levou nesse concerto. E foi fantástico, gente. Eu gosto de música clássica. E, assim, eu costumava muito ir nos concertos de música clássica na Quinta da Boa Vista. Na época, quando tinha música clássica na Quinta da Boa Vista. E era livre, todo mundo. Não tinha que pagar nada. O pessoal podia frequentar. Sim, livremente. E aí teve essa comemoração do bicentenário da Revolução Francesa no Aterro. Então, eu falei, mãe, eu quero ir. E fui. Aí, a partir daí, começou a minha paixão pela França. Por Paris. França, Paris, Paris, Paris. E ver aquela torre aí, foi lá, a réplica, foi fantástico, sabe? Porque foi uma pena deles terem desmontado. Logo depois que acabou o evento, eles se desmontaram. Foi uma pena, porque era fantástico. Era demais. Eu não tenho fotos da época, infelizmente. Na época não tinha máquina digital, não tinha essa passividade toda. Sim, era mais complicado. E, a partir daí, aí eu fiquei pensando, Paris, Paris, Paris. Um dia eu vou. E até que chegou nesse dia, nesse ano, que foi o ano de 2010. Olha o tempo. Ó, esperou. 1989. Depois a gente põe as contas. 2010. Em 2010, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem para a Europa. Então, o primeiro país que eu queria conhecer, França. França. Então, resolvi ir para a França. Eu quero conhecer Paris. Então, eu fui conhecer Paris. E foi fantástico, né? Porque foi a realização do meu sonho. Nessa viagem, eu ainda fui para outros países. Eu fui para a Alemanha, para a Áustria, para a Inglaterra. Mas na França, em específico, você só conheceu Paris ou você foi para outros lugares? Não. Eu só conheci Paris. Ah, só Paris, tá. É. Só deu para conhecer Paris. Foi muito corrido. Foi uma viagem de... foi um tour pela Europa. Foram, acho que, 25 dias viajando pela Europa. Depois de dois tempos. Mas, assim, tem várias saídas, né, esse tour. Mas, o meu primeiro país, que era aquele que eu queria conhecer, que teria que ser o primeiro, era a França. Então, eu obtei por conhecer a França primeiro. Aliás, não conhecia a França, assim, né? Conheci uma parte da França, que foi só a cidade, a capital que apareceu. Beleza. E aí, foi. Fui na Torre Eiffel. Fiz todos aqueles passeios de turistas, né, que a gente faz, né? Torre Eiffel. Arco do Triunfo. Arco do Triunfo, Museu do Louvre. E assim, vai. E fui na Torre Eiffel de dia, à noite. A gente passei pelo Rio Sena. Fiz também. E foi fantástico. Então, assim, foi... depois eu tive a oportunidade de voltar a Paris. Fui novamente na França uma outra vez, mas duas outras vezes eu fui. Mas essa foi a mais marcante, porque foi a minha primeira viagem para a Europa e foi a minha primeira viagem... quer dizer, foi a realização do meu sonho. O lugar que você queria, né? Legal, legal. Ó, Viajar Correndo tem um post sobre Paris. Se você não sabe, se você ainda não leu, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Você dá uma conferida lá, que foi da vez que eu fui correr a Paris-Versailles. Fiz essa corrida de Paris até Versailles. 16 quilômetros, muito legais. E a gente fica, então, hoje por aqui, na nossa série Veda. E amanhã a gente continua para se conhecer um pouco sobre o terceiro local indicado por Drica, que é a Irlanda. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Além disso, não deixe de assinar o canal Viajar Correndo aqui no cantinho, tá aparecendo. E não deixe de assinar também o canal Que Tal Viajar da Drica. É isso, gente. Até amanhã. Um super beijo!